No vale da sombra da morte, o caminho sorrindo Culpente, cheio de balho, coração vazio Mente pensante, leal e transparente Puro como a água, consequentemente Minha essência se tornou a vertente De todo o mal que me consome, entra na minha mente Transforma em ódio todo o meu amor As lágrimas rasgavam a carne, semeando a dor Vejo uma afeição na escuridão Sem amor, sem compaixão, olhar de aflição Com a insanidade eu já me acostumei Entre roças e espinhos eu me tornei rei Mas na minha mente sou um prisioneiro Amargando no tormento em um cativeiro Jesus não foi morto pelos seus defeitos A confiança é traiçoeira e atrai o veneno Como um lobo em pele de cordeiro O diabo tira sua alma e troca de desejos Só quem já viveu isso Sentirá o peso De todas as minhas palavras jogadas ao vento Falo da ambição que cega os irmãos E torço para o seu filho não virar ladrão A luxura e a ganância é uma tentação Que te ilude e te vicia através do cifrão Mente pensante, leal e transparente Amor puro e verdadeiro é só com meus parentes Amor puro e verdadeiro é só com meus parentes